E aí galera, mais um vlog pra vocês Nosso segundo videoclipe já saiu no canal Você que ficou aí no carnaval, sentiu nossa falta A gente não ficou no carnaval Só o dente se deu folga Mas agora a gente vai falar do musical que a gente parou de hoje no último videoclipe Que é Greasy Tá bem nítido O brasileiro gosta de falar Os tempos da brilhantismo Bem específico Gente, Greasy é um musical muito, muito, muito famoso Eu acho que marcou muita gente Inclusive a minha infância, sabia, velho? Ah, com certeza Juro, não, sério Eu tinha 6 anos de idade quando ouvi Greasy pela primeira vez E é muito marcante que eu lembro que ali foram os momentos que eu vi que eu queria fazer aquilo na vida Tipo, eu queria ser atriz quando eu vi Greasy Ah, que lindo Eu tenho essa lembrança da minha infância real, de verdade, não tô pedindo não É sério Eu acho que eles se inspiraram real em Greasy Não sei se eles já admitiram isso, mas eu acho que ele é Mas por isso que a gente gosta daquela coisa do romance do adolescente Menininha, menininha O bad boy, né? Com a certinha Quem não tinha o poster do John Travolta? Eu não tinha Até hoje, pra mim, o John Travolta é um ícone de musicais, ok, que eu, certeza Eu vi no cinema, mas não no teatro primeiro Mas, gente, ele é o cara, né? Tipo, se a gente for pegar o que ele já fez nessa vibe de musical O cara dança muito, canta muito Ai, gente, eu achei muito bom Ele é maravilhoso mesmo Vamos falar um pouquinho da nossa ficha técnica desse O filme, vai lá, Bela, pra você, pra você, a Bela A sua parte técnica, a parte chata Como nós sabemos Chata não, gente, é importante Como nós sabemos, o elenco de Greasy É, basicamente, os principais, né? Nós temos John Travolta e Olivia Newton-John Como casal Bem, encende E super clicaram de um jeito Gente, incrível Na época Eu não sei se você já leu, soube Na época do filme A química dos dois foi tão forte Que rolou até, tipo, boatos de afeto Entre os dois, entre o João Travolta e Olivia Newton-John Real Rolou esses boatos Que nunca se sabe se eles realmente se pegaram ou não Queria muito que eles tivessem De feio também De feio Nós temos também a Stalker Challenge Com o Rizzo Maravilha, gente Maravilhosa É interessante que eu nunca mais vi Eu nunca mais vi Eu vi pouca coisa dela no cinema Depois de Greasy É, vi muita coisa Isso é verdade E é muito estranho porque ela foi incrível Ela é uma voz maravilhosa Uma voz grave, tem que ver? Sim Acho que ela fez alguma com TV Ali, fez algum seriado e tal Mas, não vi muito dela, né? A própria Olivia se fez mais na música Porque ela já era cantora Ela gravou muito o cinema De outra volta Eu fui cantar Cantar agora Let's Get Physical Só que eu estou com essa voz maravilhosa Ai, não sei eu absolutamente louco O carnaval não está por ser oval Nada Nada Eu vou deixar quieta então E o filme foi dirigido Nós estamos aqui pelo Randall Glaser Vamos ver o que mais o Randall Glaser dirigiu Só por questões de... Gente, esse é o S do Amor Você já viu esse filme? É um tigarro? Não É, eu acho que é o mais recente dele O Amanda Bynes É, é o tigre Porque o Amanda Bynes já não faz filme de recente Ah, esse filme é muito filme Mas eu vi esse filme É o clichê comércio Ele é bem clichedão Uma coisa que ele dirigiu Pã, Lagoa Azul Oh, que clichê Esse cara, ele é o rei dos clichês O grande Randall Glaser Foi ator também, inclusive Agora, vamos falar um pouquinho também do musical O musical O filme estreou em 79 Mas na Broadway ele é de 72 Na Broadway ele, na verdade, estreou em 71 em Chicago Num clube E, aparentemente, deu certo E eles foram pra Broadway no ano seguinte, em 72 Uma curiosidade Isso também já... Você sabia que o John Travolta, que fez o Danny Antes dele fazer o filme, ele tinha feito o musical do Grease Que ele foi, se eu não me engano, o Kellick no musical do teatro Olha aí, rapaz E na época do filme ele não era o John Travolta Ainda não? Ele era um cara que ficava dançado, ele era bonito Eu acho que ele só tinha feito, ele já tinha dado, tinha sido revelado em, naquele outro filme, Stain Alive Ele já tinha feito isso Ah, o embalado Então ele já era, tipo assim, uma revelação, assim, que ela tá surgindo ali Surgindo o grande nome de John Travolta Uma que eu gosto muito também, que depois eu vi ela fazendo pouca coisa, é a que fazia a French A French, do cabelo colorido Ah, sim, ela é maravilhosa, qual o nome dela? Ah, de qual o nome da French, a velha está do celular, ela vai ver aqui Eu já vim fazer isso A parte que eu procuro Eu já vim fazendo algumas coisas na televisão também, alguns seriados No cinema, eu não lembro de ter visto ela, talvez tenha visto um monte de coisa Diddy Kong Diddy Kong Ela fez alguma outra coisa, eu fiquei lá mais velha fazendo também pouca coisa Mas também não estourou tanto Acho que o que realmente estourou no cinema como ator foi de outra volta, né? E a Olivia já era uma estrela da música na época do Breezy e continuou sendo Rainha Rainha demais O musical, ele é criado pelo Jim Jacobs e Warren Casey Letras, músicas, o libretto, no caso, dirigido por eles também Libretto É um texto, gente Ela me explicou hoje Eu falei, o que é o libretto? É o programa da pétala? Não Ah, não É isso Eu tenho uma curiosidade também, você sabia? Que com todas as remontagens, a montagem, remontagem e um monte de outras coisas Você viu muitas remontagens de Greaves né? Nunca ganhou um sonho Oh, 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 oh Chocada de isso Como Greaves Greaves é um dos musicais mais falados da história dos musicais Foi indicado a milhões de coisas E nunca ganhou um sonho, gente Isso é uma curiosidade pra mim bem chocante Fiquei bem chocada com isso Um musical como esse, tão marcante Teve tantas releituras Inclusive, há dois ou três anos atrás Teve a versão live Porque começaram a fazer as versões live Teve de Night Spray Qual foi o último? Nem lembro qual foi o último agora Ah, não tô lembrada A Bruce acho que foi o primeiro Dessa leva que começaram a fazer de lives Que inclusive a Falando de Raskin Music A Vanessa Hill just fez a reason É verdade Muito bem Maravilhosamente bem Ela interpretou a Rizzo E ela faz uma versão live Que eu até que gostei, achei bem legal Com graça Achei bem legal Ali foi uma releitura O que eu achei muito louvável Ao contrário do que fizeram uma continuação Saber que eles tinham Bruce 2 Eu li isso, mas eu nunca li Com a Michelle Pfeiffer Coitada da Michelle Pfeiffer Eu adoro ela, mas o Bruce 2 não deu ruim É o que? A história deles depois que eles casam? Não, não tem eles É de novo o Heidel School Com outras pessoas Outro casal que é a Michelle Pfeiffer E outra coisa Outra coisa É outra coisa É a Michelle Pfeiffer É porque a Michelle Pfeiffer Que é a protagonista do 2 Aí é como se fosse a Bad Girl Eu acho que ela é da The Stink Ladies Dessa vez E ela é o protagonista E eu acho que o Gozini é o cara Alguém me corrija se estiver errado Nossa, é mesmo que está nessa que eu vou entrar É outra coisa E é da Zertão, hein? A French tá A French faz ali uma participação Como eu não vi o filme só 3 Eu não sei o que ela está na escola Porque teoricamente ela volta E eu acho que é a única do primeiro que participa Ah, eu acho que é a diretora Que é o pessoal da escola lá Os mais velhos Mas é outra história E assim, gente Só do início Que eu ouvi o início do filme Eu já achei tosco Minha crítica é muito ruim Eu vou parar pra ver Eu não sei se vale a pena Com o tempo eu tenho Mas tá bom Às vezes é bom ver coisa ruim também A gente aprende E a gente tentou aqui recriar Uma High The School Que na verdade é a Boston High School Eu acho que isso dá até pra legal Do dia o Biso Também acho Não é? Porque ela é a mais sarcástica Acho que foi bem legal A nossa Marte A gente fez C.A.Era Que também é mais sexy Também acho que tudo a ver Só a Harley Que não é lesada Que nem a Sandy Mas ela é meio Até lesada Fala pra gente O que vocês acharam Da nossa paródia O que vocês acham Vocês gostam de Grease? A gente ama, hein? E fica ligado Que teremos mais Grease Agora aquele editorial de maquiagem Vai ter mais novidades aqui no canal Ah, eu quero dar um oi Eu quero agradecer O nosso estúdio parceiro Tá fofo estúdio Ah, sim Que lindos Que gravou as nossas músicas Né? As nossas pedidos Que a gente fez Estando lá dentro Dos próximos também São coelhos E a gente quer agradecer Então curte aí Falar que ela tem que gostar dessa parte Ah, se inscreva aqui embaixo Nesse botão E aperta o sinalzinho O sininho Que tem aqui E dá like E comente Lembre-se só é nos vídeos É... o que mais? Cris que eu acho que eu sou de Cris É isso Beijo, até o próximo vídeo Beijo 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 Beijo